Olha, vocês estão acompanhando a negociação do futuro governo Lula Alckmin com o Lira para aprovação da PEC? Não estão acompanhando? Tá bom. Então, já como não estão acompanhando, eu vou informar basicamente como é que está a história para depois comentar com vocês, porque isso merece uma análise teórica da filosofia política, sim, embora seja uma coisa conjuntural. Olha, está no âmbito do STF uma avaliação de se é possível ou não é possível, ou se é determinável ou não, tirar o Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, por conta do Bolsonaro, do teto de gastos. E hoje, essa questão extrapolou o Congresso e foi para o âmbito do aparato do terceiro poder, do judiciário, foi para o STF. E lá, o parecer do Gilmar Mendes é de que é favorável, tem que tirar do teto de gastos. Só que o aprovado não é o dinheiro todo que o Lula e o Alckmin queriam. Vai 80 milhões. Isso por conta dos cálculos do que foi gasto e do que pode ser gasto. Tem uma série de questões técnicas que fez com que o Gilmar Mendes desse o parecer favorável, mas não com o dinheiro total. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das questões técnicas, mas o voto do Gilmar Mendes, que autoriza, portanto, o dinheiro da Bolsa Família, não interrompe as negociações para aprovação da PEC de transição. Por quê? Porque o dinheiro necessário que o PT está pedindo é maior. Então, as negociações estão em andamento. E o Lula já disse da imprensa que ele conversa uma, duas, três, dez vezes com o Lira, quanto for necessário, para fazer com que a PEC seja aprovada pelo Congresso e não por medida provisória como poderia ser feita. Por quê? Porque o Lula quer insistir na existência da política. Ele se elegeu dizendo que ele ia fazer a volta da política. As pessoas aprenderem a negociar, aprenderem a viver em democracia, o executivo respeitar o legislativo, o legislativo respeitar o executivo e o judiciário. Quer dizer, o Lula está tentando uma forma pedagógica de reinstaurar a política no Brasil. Tem um débil mental chamado Felipe Moura Brasil, que é um moleque, é um débil mental, já foi ao Lavete, acho que ainda é, né? Que está dizendo que isso é o toma lá, dá cá. Ele não entendeu ainda, ele não consegue viver no mundo da política. Ele está naquela ideia do Bolsonaro de que não vou negociar com ninguém e depois fica refém do centrão. O Lula está fazendo o contrário. Ele está conversando todos os dias e o Lira vem com o seguinte argumento. Não consegui convencer dois dos líderes. Não consegui convencer ainda o Círio Nogueira, e esse é difícil de convencer, porque ele foi o líder do governo Bolsonaro, e não consegui convencer ainda o líder dos republicanos, que é aquele pastor, o Marcos Pereira. Você pode dizer assim pra mim, ah, o Lira está mentindo. O que ele está fazendo é todo dia trazer uma uma objeção pro Lula, pro Lula ceder alguma coisa pra ele. Agora, o problema é que ele está enfrentando, o Lira, um negociador que não nasceu ontem, que é muito mais velho que ele e que conviveu com os grandes negociadores. Conviveu com Franco Montoro, conviveu com Brizola, conviveu com Ulisses Guimarães, conviveu com Tancredo. Então, ele não está conversando com qualquer um. O Lula não nasceu ontem. O Lula se tornou, e hoje é o líder mais velho que nós temos. Então, meu amigo, ele está endurecendo, mas ele está encontrando do outro lado um cara que sabe endurecer. Então, ele vem com desculpas, o Lula enrola ele e fala assim, ah, tá bom. Então, vamos estudando aqui, você vai estudando lá, né? Por quê? Porque o Lula não tomou posse ainda. E esse papo, né, de que o Lula vai entrar desgastado no governo, isso pro Lula pouco importa. Por quê? Porque ele não tem apoio do Congresso agora e entrar desgastado faz ele ter, qual apoio? Não vai melhorar nem piorar. O Lula sabe que ele não tem apoio do Congresso. Ele sabe que tem que negociar com o Lira. E o Lira sabe que se no limite a negociação não der certo, ele, Lira, perde o que ele já conseguiu. Por quê? Porque aí o Lula faz um... Faz um... Uma medida provisória e empurra pra 120 dias. E aí recebe o dinheiro. Então, os dois aí sabem muito bem as condições que eles estão negociando. Tá? A PEC tem que sair. O Haddad hoje deu uma declaração no jornal, bastante, digamos assim, verdadeira, dizendo o parecer do Gilmar Mendes, aprovando um certo dinheiro pra Bolsa Família, não elimina a negociação que tem que continuar. Por quê? Porque nós precisamos do dinheiro pra, no mínimo, dois anos e precisamos de mais. Não adianta, gente. Não adianta a imprensa querer ficar contra. Por que que não adianta? Porque não se está pedindo dinheiro a mais. Apenas está se pedindo dinheiro pra cumprir o orçamento dos elementos programados pelo Bolsonaro. Só que os elementos programados pelo Bolsonaro foram programados, mas sem o dinheiro para o orçamento. Ele não previu no orçamento a programação que ele fez. Então, você tem uma série de políticas... Olha, veja só. Veja só. Bolsonaro destruiu todas as políticas públicas. Mas mesmo ele destruindo as políticas públicas, ainda assim, tem uma série de circunstâncias que precisam continuar sendo regadas a dinheiro, senão o Estado para de funcionar. Então, o que o PT está fazendo é simplesmente dizer a seguinte coisa. Meu amigo, mesmo com ele não prevendo, tendo destruído um monte de gastos das políticas públicas, ainda assim o Estado tem gastos. E esses gastos têm que continuar sendo pagos. Então, é interessante a imprensa ficar contra uma coisa que já vinha sendo feita e ela não estava contra. É isso que é interessante. Então, você percebe que é má vontade e é claramente uma tentativa de forçar o Lula a ceder ao Banco Central e fazer a política de manutenção de subida de juros e continuar tudo como está. Parece que essa é a obsessão da imprensa, essa é a obsessão dos liberais conservadores. Bom, ok. Até aí, os vídeos anteriores eu já expliquei para vocês, até aí eu acho que dá para entender. Agora, onde é que está o problema que nós, aqui da esquerda reflexiva, temos que levantar? Aí é que entra a análise do vídeo, aí é que entra o assunto de hoje. Como é que você sai de uma enrascada desse tipo? Né? A questão é, a enrascada está posta. Porque mesmo com medida provisória, a medida provisória, vamos supor, Lula decreta uma medida provisória e aí aloca um dinheiro para além do teto de gastos, que vai ser do Bolsa Família, patati, patatá. Só que depois de 120 dias, a medida provisória é derrubada ou mantida pelo Congresso. 120 dias é pouco. É pouco. Passa rapidinho. Então, logo depois, o Congresso avalia. Você pode dizer para mim, bom, mas 120 dias, não é, professor? Daqui 120 dias, há condições do PT e do Lula a regimentar a opinião pública para manter a medida provisória, porque ela é a base do pagamento do Bolsa Família e de outras políticas sociais. Ok. É exatamente aí que eu quero chegar. E aí eu vou reportar a uma situação lá atrás que o PT, não o Lula, o PT, mas depois também o Lula, inventaram a respeito de 2013. Tá? Você vai falar, professor, você vai invocar 2013? Vou. Porque o problema que nós estamos vivendo agora é exatamente o problema criado em 2013. É a interpretação que o PT deu a 2013 errada que faz com que o PT agora esteja aí nessa situação. Qual? Quando a população foi para a rua em 2013, não havia movimento de direita. No mundo todo estava se organizando aqueles movimentos e a nossa população foi para a rua pela questão do passe livre, mas ela entrou dentro das narrativas que estavam se estabelecendo naquele momento de revolução do indivíduo. Era um movimento de caráter horizontal, de caráter um tanto libertário, mas que estava pressionando todos os lugares, com democracia ou sem democracia, por melhoria de vida. E aqui também foi assim. Mas a dona Marilena Chaui, intelectual do PT, não conseguiu interpretar assim. Fez um artigo que foi um verdadeiro cocô, falando que os jovens que estavam na rua não entendiam que eles eram, na verdade, alienados pela internet. Eu fiz um artigo conto explicando para ela que ela estava errada. Como sempre, ela não quis ouvir. E o PT não quis ouvir. O Suplicy ouviu e o Lula num primeiro momento ouviu. O Lula, inclusive, disse, nós demos democracia, as pessoas querem mais. Nós demos o bife, as pessoas querem um bife melhor. Depois ele mudou de ideia. Ele juntou o movimento de 2013 com o 2014 para chamar tudo de direita. Mas, o fato da Dilma ter traído aquele movimento de 2013, cedido ao Temer, ter negociado com o movimento chamado das ruas e depois não ter cumprido com o que fez e ainda por cima posto uma lei anti-terror contra o movimento. Isso fez com que depois esses jovens não dessem apoio para ela quando ela precisou no impeachment. E aí está a raiz da desmobilização até hoje. Eu não sei se vocês viram, a campanha do Lula foi uma campanha quieta. A campanha do Bolsonaro foi uma campanha barulhenta. Por quê? Porque as pessoas votaram individualmente no PT. Ninguém foi pôr camiseta, ninguém fez barulho. As pessoas votaram individualmente no Lula para o Bolsonaro ir embora. Mas, não houve o entusiasmo que havia antes de 2013. a população, boa parte da população ficou marcada, marcada por essa desmobilização que veio a partir de 2013. E essa desmobilização continua. O PT não consegue mobilizar, nem mesmo o Lula consegue mobilizar as pessoas para fora do campo eleitoral. No campo eleitoral, para o voto, ainda há alguma motivação. Mas, mobilizar para além do voto, por exemplo, por pessoas para fazer um movimento na imprensa e nas ruas a favor da PEC, o PT não consegue. Por que que não consegue? Porque, desde 2013, ou até antes, o PT foi se retirando dos movimentos sociais e foi largando os movimentos sociais ou para o individualismo ou para a infosfera, a internet, ou então para a própria direita. A ponto de, nessa campanha, o PT está desesperado procurando um Janones para atuar na internet, quando, na verdade, um partido de esquerda não tem que ficar dependendo desse tipo de intervenção, ele tem que ter base, ele tem que ter organização nas favelas, na organização comunitária, organização na igreja, ele não tem mais. E isso faz com que hoje não se possa pressionar o Congresso, não se tenha capacidade de chegar e dizer para a população, olha, fizemos uma medida provisória para o Bolsa Família, agora o Congresso não quer aprovar, já cumpriu os 120 dias e o Congresso vai derrubar, vamos para a rua, vamos para a rua, vamos para a internet, vamos para os jornais, cadê os intelectuais? Não tem. Cadê o povo na rua? Não tem. Cadê o famoso Boulos que ia puxar o PT para a esquerda? Não consegue mobilizar. A verdade é essa, gente, a verdade é que nós passamos 20 anos de desmobilização das bases e agora o PT não tem mais força a não ser em época eleitoral. Terminada a época eleitoral, a democracia participativa não aparece. Não aparece. Se você pegar o livro do Dobor, se você pegar os livros do Paul Singer, vocês vão ver que a esquerda só tem uma chance com democracia participativa. Não tendo democracia participativa, não tem como governar. Por quê? Porque o debate fica um debate no Congresso e o debate no Congresso fica um debate nos jornais. Os jornais são conservadores. Você não consegue sair desse cercadinho e aí pode ser que os deputados na calada da noite resolvam simplesmente cancelar a medida provisória. Então a coisa está complicada. Você pode falar assim para mim, professor, mas então não tem saída. Não, tem. Tem saída. É que há impotencial, impotencial, há uma expectativa, se não em relação às várias políticas, porque ninguém sabe quais elas são direito, mas pelo menos em relação ao Bolsa Família, há uma expectativa e há uma certa fama. Fama, né? Bolsa Família é um nome conhecido. Então, pelo menos em torno do Bolsa Família, dá para tentar alguma mobilização. Se o PT e os partidos da frente entenderem isso, a mobilização começa agora. Começa com vereador, começa com deputado, começa com prefeito, começa a regimentar as pessoas para cutucar a imprensa, para cutucar movimento de rua, para cutucar a liderança de bairro, para fomentar o quê? A expectativa de que se o Lula precisar de uma MP, de uma medida provisória, para instaurar a continuidade governamental, está ali um povo tentando fazer o quê? A mobilização da opinião pública. Agora, se não começar agora e começar a querer fazer política igual o Fernando Henrique Cardoso fez, que é política do Congresso, política do Parlamento, vai dançar. aliás, talvez a única pessoa que tenha entendido a grande diferença do PT com o PSDB tenha sido o próprio Fernando Henrique. Ele entendeu, mas ele não conseguiu ultrapassar. Ele disse uma vez, a diferença entre PT e PSDB não é que um é mais à esquerda e o outro é mais à direita. Naquela época, é a questão de que o PSDB é um partido do Parlamento, é um partido da negociação no Parlamento. Enquanto que o PT é um partido de movimento social, ele é extra-parlamento. Era esta a força do PT. O PT foi ocupando o lugar do PSDB e hoje ele está preocupado em fazer política parlamentar, negociar com o Lira. Ótimo, o Lula está voltando a querer fazer política, ensinando o Brasil a fazer política, sim, mas a política não é só isso. A política é a política da democracia participativa. A democracia representativa para a esquerda não funciona, ela só funciona associada à política participativa. O próprio Lula falou isso aí, na campanha. Lembra até que teve uma tentativa de processo contra ele porque ele disse que as pessoas tinham que ir na casa dos deputados pressionar? Lembram? Então o Lula sabe, mas ele próprio não consegue mobilizar mais o PT, porque o próprio PT está em suas bases, fragilizado. Você percebe isso pela imprensa do PT. É uma imprensa completamente emburrecida. Você acha que um na sífilis, o homem que é indome de doença venérea, um 247, um DCM, conseguem ser órgãos de imprensa de um partido de esquerda? Não conseguem. Não conseguem, eles não têm cabeça para isso. então agora, aqueles deputados, aquelas pessoas do PT, que ainda tem vínculo com as bases, tem que dar o sangue para voltar essas bases a funcionar. O PT nos desmobilizou na campanha do impeachment do Bolsonaro, lembra? Então, isso também é um preço. As pessoas começam a não acreditar mais em democracia participativa e é essa democracia participativa que vai fazer com que o Lula possa sair dessa enrascada que nós estamos metidos. É isso. Mas, claro que isso é impossível, gente. E só não vê quem não quer mesmo, porque é isso. daqui a pouco a gente volta. que o Lula